Cara, nesse vídeo eu vou falar sobre desvantagens. Qual o problema de utilizar essa tecnologia aí na sua obra? Porque desvantagens o canal já tá cheio, né? A gente já tem quase 600 vídeos mostrando os benefícios, mostrando a economia, mostrando muita coisa interessante feita com os blocos de concreto celular. Mas desvantagens, eu tenho certeza que muita gente pede isso. Até acha estranho, né? Quando eu posto tantos benefícios, então os céticos dizem... Peraí, não é possível que não tem nenhuma desvantagem? Tem sim, tem prejuízo, tem desvantagem e nesse vídeo eu vou te falar sobre isso. Quer saber qual os problemas que você pode ter utilizando os blocos de concreto celular aí na sua obra? Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Vamos nessa? Eu não sei se você sabe, mas esse prédio aqui, ó... Esse prédio aqui, são dois andares, tá vendo? Dois pavimentos, foi todo construído com a nossa tecnologia em apenas sete dias, foram sete dias pra gente subir toda essa estrutura e se você ainda tem dúvida se isso é verdade, já deixei aqui no card, ó... Dá uma conferida no vídeo, porque você vai se surpreender. Então, esse prédio aqui, ele já tem, acho que uns três ou quatro anos, não sei... Falta uns três anos aí, por baixo. Então eu já tive alguns problemas nele, já tive problemas em outras obras, então hoje, depois de vários anos trabalhando com essa tecnologia, eu acho que eu tenho atribuição pra poder te passar que tipo de problemas e que tipo de prejuízos, digamos assim, você pode ter utilizando essa tecnologia em comparação com os tijolos cerâmicos. Então, vamos começar logo pelo principal, que é a infiltração de água. Vamos fazer um teste ali pra você entender. Então a gente já sabe que esse bloco é muito leve, eu peguei um pedaço aqui, ó... E ele é tão leve, que ele é muito mais leve do que a água. Olha só. Então ele boia na água, ou seja, a densidade dele é inferior à densidade da água. A água tem densidade de mil quilos por metro cúbico, enquanto ele tem densidade de aproximadamente 500 quilos por metro cúbico, que é a metade do peso. Porém, ele é poroso. Esse aqui é um pedaço, tá? Tá todo quebrado. Você vê que ele é poroso, ó. Então o que acontece? Ele puxa muita água. Ele tem muitos vazios, na verdade. Tem muitos poros dentro dele pra absorver a água. Então o que acontece? Quando a gente joga ele dentro d'água, se a gente afundar ele dentro d'água, ele vai absorver muita massa. Mais da metade do peso dele. Todas as bolinhas de ar que a água tem acesso, elas vão preencher. Então ele vai ficar muito úmido, muito inchado. Porém, ele tem uma grande vantagem em relação a isso, que é a infiltração, né? A água, ela tem dificuldade de percorrer pelos poros até chegar na outra extremidade, tá vendo? Então, o que é que isso agrega de vantagem? Quando a gente constrói uma parede, a água, ela vem do solo, subindo na parede. É assim que acontece com os tijolos cerâmicos. É por isso que o pezinho da parede estoura a pintura, estoura o rebouco, porque a água infiltra debaixo do solo e vai subindo pela parede. Então, numa parede de tijolos cerâmicos, a água sobe muito mais em relação a uma parede de bloco de concreto celular. E eu já tenho vídeo, já tenho teste aqui no canal provando isso. Se você ainda não viu, dá uma olhada no card agora e você vai ver o teste que a gente fez de infiltração por capilaridade, provando que o bloco de concreto celular infiltra muito menos em relação ao tijolo cerâmico e também em relação ao bloco de cimento tradicional. Então, uma desvantagem, ele absorve muita água, porém, ele seca muito rápido. E essa mesma desvantagem também é uma vantagem porque ele dificulta a infiltração por capilaridade, que na prática é exatamente o que faz a diferença dentro da construção. Então, sabendo disso, o que é que você vai fazer se for construir com os blocos de concreto celular? Você simplesmente vai impermeabilizar as fachadas, as paredes que vão ter acesso à água. Por exemplo, aqui no meu prédio, está vendo a distância que tem da parede ali ou do vizinho? É muito pequeno. Olha como é pequeno. Eu acho que não vai dar nem para ver na cana. Mas é muito pequeno, é muito apertado. E aí, o que acontece? Eu não reboquei. Prefiri não rebocar porque não tem nem espaço para rebocar. Não tem espaço para o pedreiro chapar a massa. Então, eu deixei sem reboco. E aí, quando veio muita chuva, muita chuva, muita chuva, a parede infiltrava e entrava dentro do nosso prédio lá no primeiro andar. Embaixo não, mas em cima entrou bastante. E aí, eu tive que me virar, dar um jeito de chapar a massa aqui. Os pedreiros viraram ninja aí, deram um jeito de jogar. A massa ficou toda torta, toda irregular, mas a gente botou um aditivo e impermeabilizou. Então, se você vai construir com os blocos de concreto celular, o que você precisa é isso. Você precisa impermeabilizar as fachadas, que você precisaria impermeabilizar do mesmo jeito que em qualquer outro tipo de bloco. Se você construir com tijolo cerâmico, também tem que impermeabilizar, porque do mesmo jeito que a água infiltra no nosso bloco, também pode infiltrar no tijolo cerâmico e pode infiltrar no bloco de concreto tradicional. Então, você pode impermeabilizar o reboco, pode aplicar uma textura acrílica. Esse amarelo aqui é uma textura acrílica, que também é impermeável. Ou qualquer outro tipo de revestimento com propriedade impermeável. E assim, você impede que a água tenha acesso ao seu bloco, infiltre e danifique alguma coisa dentro do imóvel. Beleza? Vamos para o segundo problema, ou possível problema, que pode acontecer com você construindo com esses blocos. Então, usando aquele mesmo pedaço que eu acabei de jogar na água, aproveitar que ele está destruído, não serve mais. Então, eu vou te mostrar o segundo problema, que é a baixa resistência dele à perfuração. A corte, na verdade. É muito fácil cortar esse bloco. Olha como é fácil perfurar ele. Isso é bom na execução, porque você consegue cortar facilmente com serrote, ou qualquer objeto que corta madeira. E aí, você elimina desperdício. Se eu vou usar um pedaço de 20 centímetros, o pedaço que sobra, eu vou usar em outro lugar na parede. Então, você não tem desperdício, como tem com tijolo cerâmico. Quando você precisa cortar um pedaço de tijolo, o resto se perde. Aqui não. Aqui o que sobra, também é aproveitado. E ele é muito resistente a impacto. Então, eu bato. Ele afunda, tá vendo? Lógico que ele vai rachar, vai chegar a um momento. Até porque ele já estava todo rachado, né? Isso é sobra de obra. Mas se eu tivesse feito isso com o tijolo cerâmico, ele já tinha despedaçado, né? Ele despedaça aqui, não. Ele afunda. Por ele ser puroso, ele absorve mais impacto em relação ao tijolo cerâmico. Olha o que acontece. Ele afunda e não quebra. Se eu começar a bater muito, 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 muita força, ele vai quebrar. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai começar a rachar. Mas com o tijolo cerâmico, com uma simples pancada dessa, ele já tinha despedaçado. Então, o que é que você precisa fazer para impedir isso? Mais uma vez, aplicar um revestimento. Então, no mínimo, um chapisco. Aqui tem várias opções de revestimento, ó. Uma massa corrida, direto no bloco. E aí fica bem fina a massa. E essa massa fina aqui, ela tem pouca resistência a impacto. A perfuração também, mas ela protege. Se você aplica um reboco, vai ficar bem mais resistente. Esse reboco vai proteger a parede de blocos. E aí sim, você está livre de vandalismo. Então, se alguém algum dia chegar na sua parede, quiser perfurar, ou com uma chave de fenda, ou algum objeto pontiagudo, você vai estar protegido. Ou você pode simplesmente jogar um chapisco, ó. Para muros. Geralmente no muro, a gente entrega assim, chapiscado, ó. Chapisca, pinta de branco. E aí o próprio chapisco, ele já é uma camada de proteção bem dura sobre a alvenaria de blocos. Então, qualquer revestimento que você aplicar sobre o bloco, protege a parede. Protege de vandalismo, de alguém querer chegar e perfurar, e danificar a sua parede. Para finalizar, o terceiro e último problema que eu queria te passar nesse vídeo. Na verdade, isso é mais um problema para o construtor. Você que vai construir, você provavelmente vai passar por esse problema, que é a falta de mão de obra. Vamos dizer assim, o preconceito da mão de obra. Se você pega um pedreiro mais antigo, uma equipe mais antiga, que é mais fechada para mudanças, eles de cara podem botar defeito na tecnologia. Por quê? Porque as pessoas não gostam de mudança. Ninguém gosta de mudança. Isso é natural do ser humano. Então, quando o cara já é acostumado a construir 30, 40 anos, utilizando aquele tijolinho confortável, ele já sabe exatamente o que vai fazer e você chega com uma ideia nova, de cara, ele vai tentar eliminar essa ideia. Ele quer fazer o mais fácil. Ele quer fazer o que é mais cômodo para ele. Ele não está aberto para novidades e para desenvolvimento. Então, acontece muito dos pedreiros terem preconceitos e dizer que, sei lá, não conhece, nunca viu, mas já disse que não presta, que é muito fraco, que é leve, que vai voar. Enfim, eu já escutei todo tipo de comentário nas obras. Tem muito pedreiro que adora. Tem muito pedreiro que, de cara, já diz caramba, a ideia é muito boa, eu quero experimentar, eu quero conhecer. E depois que conhece, se apaixona, é fato. Mas alguns podem botar dificuldade no início, no primeiro contato. E aí, se você conseguir encontrar um pedreiro disposto a se aprimorar, disposto a conhecer novidades, a evoluir e a colocar o negócio para funcionar aí na sua obra, aí, meu amigo, depois que ele começar a assentar esses blocos, pode ter certeza que nunca mais ele vai querer saber dos tijolos cerâmicos. É exatamente assim que acontece com a gente aqui. Eu já tenho uma equipe formada. No começo, alguns deles botaram dificuldade, como sempre, mas ao longo do trabalho eles foram entendendo que realmente é mais eficiente, que realmente é mais prático e hoje, eles não querem mais saber do tijolo tradicional, é só bloco de concreto celular e a maioria dos nossos clientes também é assim. Depois que constrói, depois que está com a estrutura de pé, não quer mais saber do método tradicional porque o nosso método com os blocos de concreto celular é muito mais eficiente, muito mais econômico e é unanimidade. Todo mundo que experimenta se apaixona. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Agora você já sabe as três principais desvantagens de utilizar o nosso método e também já sabe como se proteger e como corrigir essas desvantagens para você ter uma obra muito mais eficiente, muito mais econômica, muito mais rápida utilizando a melhor tecnologia da atualidade. Me chamo Thiago Mello e te vejo no próximo vídeo.